E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Tio DVD Hobbies. Estou aqui em vilas do Atlântico, na praia, né? Como vocês já puderam perceber. Olha que visual. Top, né galera? Mas é isso aí. Vou fazer o voo outdoor com o drone MJXRC Bugs 3 Pro. Já está tudo preparadinho para o voo aqui, ó. Olha só. O bichão aí pronto para decolar. Então pessoal, já deixa o like aí no vídeo, inscreva-se no canal, você que não é inscrito. E ative o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal Tio DVD Hobbies. Se você quiser adquirir um drone igualzinho esse aqui, clique no link que eu vou deixar para vocês aqui embaixo na descrição. E aproveite pelo melhor preço na bangood.com. Vou deixar cupom de desconto para vocês também. Beleza? Então vamos lá para o voo. Olha só pessoal, que rádio bacana. Esse monitorzinho LCD, essa telinha aqui, ó. Mostra todas as informações. Está aparecendo ali que está com 15 satélites conectados. Mostra também a altura, a distância, o modo de voo e a quantidade de bateria no TX e no RX. O aplicativo também já está conectado, vocês vão ver a tela aí. Já vou colocar para gravar aqui pessoal. Aqui eu vou mudar de foto para vídeo. Já vou colocar para gravar vídeo. Teoricamente já está gravando. Agora para decolar, primeiro temos que destravar o motor, que é nesse cadeadinho aqui, ó. Já destravou o motor. Agora para decolar, é só acelerar, ó. E está aí. Está ventando bastante aqui na praia pessoal. Que é comum, né? Ventar na praia. E olha a estabilidade do drone pessoal. Tramadinho do lugar. Ele fica até meio inclinado com o vento. Ele deu uma pequena subidinha agora. Mas está bem estável. Deu uma osciladinha bem pouca. Mas é um drone bem robusto. Vou dar uma abaixadinha nele aqui, ó. Olha que dronezinho top pessoal. Show, né? Olha como o vento chacoalha ele. Mas ele fica travadinho. Muito top. Vamos tentar fazer uma filmagem aqui agora. Pessoal, só uma observação rápida aqui. Quando a gente inicia a gravação do vídeo, ele fica gravado tanto no micro SD da câmera do drone, quanto na memória do celular. Era uma dúvida que eu tinha. O cartão micro SD, ele ficou mal encaixado e acabou não gravando o vídeo. Então esse que a gente está vendo em tela cheia é o que ficou gravado na memória do celular. Só que tem um problema. Quando o Wi-Fi trava, o vídeo fica truncado, fica cortado. Olha lá. Está vendo? Deu algumas travadinhas agora o vídeo. Inclusive ficou até fora de sincronização, ó. O vídeo que eu coloquei aqui no cantinho da tela do celular com o vídeo principal. Mas eu coloquei só para mostrar para vocês, né? Esse bugzinho que dá com o vídeo transmitido via Wi-Fi. E para vocês verem a qualidade desse vídeo que fica gravado na memória do celular. Daqui para frente, eu vou deixar só o vídeo da tela do celular. Certo? E no próximo vídeo eu gravo... Tento gravar, né? Novamente no cartão micro SD e mostro para vocês. Valeu? Vamos dar uma voltinha agora com o drone. Por enquanto tem bastante bateria ainda. Vamos dar uma voltinha aqui na areia. Subir mais um pouquinho. Aí, estou a 30 metros de distância. Por enquanto tem sinal normal ainda de Wi-Fi. Vamos subir aqui a uns 20 metros de altura. Olha aí, estou com sinal normal ainda. Agora deu uma travadinha. Agora estou a 50 metros de distância e 34 metros de altura. E o sinal do Wi-Fi deu uma travada. Voltou, travou de novo. Vamos descer ele mais um pouquinho. Descer para 20 metros. Está pipocando o sinal do Wi-Fi, pessoal. 50 metros de distância e já começa a pipocar o sinal do Wi-Fi. Deixa eu virar para cá. Olha só que paisagem, pessoal. Aqui o sinal do Wi-Fi já voltou. Vamos subir um pouquinho. Aí, 20 metros de altura e 50 metros de distância. o Wi-Fi já está pipocando de novo. É, infelizmente transmissão de vídeo por Wi-Fi realmente não é muito bom. Mas dá para brincar, pessoal. Vou voltar um pouquinho aqui. Ainda estou sem sinal de Wi-Fi. Aí, voltou. Um pouquinho para lá. Aí, vou parar aqui onde eu tenho sinal de Wi-Fi ainda e vou subir ele. Está falando para mim que está a 50 metros de distância. A altura é de 80 metros, pessoal. E está sem sinal do Wi-Fi. Agora, estou com pouca bateria do drone aqui mas eu vou tentar ir no máximo de distância para ver o quanto que ele vai. Vamos beirando a praia aqui. Vamos ver quanto de distância a gente consegue ir. Ah, o Wi-Fi já foi embora. Foi e voltou. Opa, já deu o alarme de bateria fraca justo agora que eu ia fazer o teste. Mas ele está indo ainda. Vamos ver. Vamos ver. 170 metros de distância 180 Conexão Wi-Fi já foi embora, né? 205 metros de distância 230 240 250 Está indo embora. Ah, eu vou parar aqui, ó. 300 metros de distância, pessoal. Agora, eu vou dar um retorno to home nele. Aí, deu o retorno to home vou ver se ele retorna sozinho. Deu uma apagada na tela do celular aqui mas já voltou ao normal. mas sinal de Wi-Fi não tem. Ele está retornando, ó. Estou vendo aqui na tela do rádio que já está a 80 metros de distância e 37 metros de altura. Aqui, ele aqui, ó. Já está aqui em cima de mim. Vamos ver se ele começa a pousar ficar esperto para não bater no coqueiro, né? Voltou de ré. Aí, está pousando, pessoal. Sozinha. Já voltou o sinal do Wi-Fi? Aí, que belezinha. Funciona muito bem. Deixar ele pousar sozinho e vamos ver se ele vai pousar no lugar seguro, né? Ai, ai, ai. Bem na beira do barranco, ó. Aí. Vamos ver, vamos ver. Olha só, corrigindo o vento. Aê, meu filho. Muito bom. Aí, que top, pessoal. Está de volta. Vamos ver se ele parte o motor de novo. Partiu. Está pitando bateria fraca, mas... Ainda tem. Ainda tem um pouquinho de bateria. Está gravando o vídeo ainda. Teoricamente, né? Espero que sim. Vamos ver se ele entra em... Em fail safe. Ah, já entrou. Está pousando. Está pousando automaticamente, ó. Ele deu uma descida. Ó, pensei que estava pousando, mas não está, não. Agora ele está subindo. Vamos tentar ir um pouquinho para frente ali. Show, pessoal. Olha que paisagem, ó. Muito top. Não sei se tem como configurar esse alarme de bateria baixa, né? Ele está alarmando, alarmando, mas está mostrando que tem bateria ainda. Olha que praia bonita. Vamos subir mais um pouco. Opa, agora começou a suar um alarme mais longo e ele entrou em fail safe, cara. Voltou. Voltou sozinho agora. Agora ele vai pousar sozinho em fail safe. Ah, então aquele bip mais curto é só um alerta, né? E quando ele dá esses bips mais longos é porque já foi a bateria mesmo. Aí ele entra em fail safe. Já estou vendo até aqui no monitor aqui, ó. Ele ativou o retorno do home e voltou para o ponto de decolagem. E está descendo. Isso que eu queria testar. Por isso que eu insisti mesmo com a bateria fraca. Vamos ver se ele vai pousar num lugar tranquilo. Senão eu aborto aqui já. É, vai pousar fora, ó. Do barranco. Então eu vou pegar ele aqui, ó. Aí ele já entendeu que pousou e parou os motores, pessoal. Muito bom, né? Dronezinho. Fantástico, pessoal. Muito top mesmo. Funciona o GPS certinho. Wi-Fi tem essa limitação, né? De distância. E depois eu quero testar com a telinha com o receptor de 5.8. Deixa eu desligar o drone aqui para não ficar gravando esse bip. Para tirar a bateria é só puxar aqui, ó. Tem uma travinha. Aprovado o dronezinho. Ótimo custo-benefício. Bem divertido. Para quem está iniciando aí, ó. Nos drones, né? Quer um bom equipamento de ótimo custo-benefício. Está aí, ó. MJX RC Bugs 3 Pro. Se você quiser adquirir o igual, o link está aqui embaixo na descrição. Clica aí e adquira pelo melhor por ensinar banggood.com Se você gostou desse vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal Tio DVD Robes. Me siga lá no Instagram também. Valeu, pessoal. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.